E o governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a norma que dispõe sobre o porte de armas dos agentes penitenciários do Estado. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa este ano. A alegação contra o dispositivo é de que o porte de arma de fogo é matéria relativa a direito penal, já que está relacionado ao uso de material bélico. Assim, lei sobre esse tema seria de competência privativa da União. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Gilmar Mendes.